Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Gente, vou começar a gravar um vlogzinho do meu dia para vocês, que eu sei que vocês adoram vlogzinho assim de rotina. Hoje eu tenho bastante coisa para fazer, estou saindo de casa agora, vou ir no correio, tenho que ir lá pagar umas coisinhas. Depois, gente, eu vou ir na escola do meu enteado, que eu vou buscar ele, que ele vai sair mais cedo da escola hoje. E é muito corrido, tenho que ir no supermercado, tenho que ir arrumar a casa. Hoje é muito corrido, gente, e eu estou super atrasada, porque eu acordei hoje, gente, muito tarde. Ontem eu fiquei até meia-noite e meia, mais ou menos, trabalhando. Essa vida de YouTube, a gente tem que trabalhar, né? Tem que procurar conteúdo, tem que editar vídeos para deixar já editado, né, gente? Gente, vocês sabem como que é, uma correria na nossa vida, né? E quero gravar um pouquinho para vocês. Eu sou a superar, uma batosta, um falimento. A rádio aqui no carro. E quero gravar um pouquinho para vocês, então espero muito que vocês gostem de acompanhar meu dia, tá, gente? E se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar aquele super like para fortalecer aqui o canal. De se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito, de me seguir nas minhas redes sociais. Agora, vamos deixar de enrolação, Ed. Vai lá, minha filha, cuida da sua vida, que você tem coisa para fazer demais. Gente, já fui no supermercado, já fui no correio e cheguei cedo demais aqui para aprender, para pegar a Marte. E vou mostrar aqui para vocês, gente, onde eu estou, aqui perto da escola dele, como é lindo aqui, gente. E hoje está um dia maravilhoso de sol, muito, muito lindo. E vou mostrar para vocês o lago que tem aqui. Que belezura que é. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Gente, vou ir lá na escola agora buscar Marte, porque já chegou a hora. Mas eu estava apreciando aqui, ó, a paisagem que eu acabei de mostrar para vocês. É muito lindo aqui, gente. E vocês me contem o que vocês acham, né, se vocês gostam, que eu mostro um pouco das paisagens lindas que tem aqui para vocês. Se vocês quiserem ver mais, aí eu faço mais videozinhos assim para vocês. Deixa eu ir lá, depois eu volto com o meu meninão. Então, Marte, dá oi para o pessoal, fala oi, gente. E está aqui super feliz, né, Marte? Dei a casa e a gente vai ir, na onde? Andiamo dove? Ao? Vamos no McDonald's agora comer um lanchinho, gente. Está super feliz, ó. Está aqui pulando para lá e para cá. Porque nesses dias ele estava com a mãe dele e agora ele vem para casa, né? Ficar uns dias em casa com a gente e está ali todo feliz, ó. Vamos, gente, comer um lanchinho bem gostoso, né, Marte? Sim. Estamos sozinhos aqui, está uma delícia. E, gente, olha o McDonald's daqui, como que é, ó. O ruim desse McDonald's é que é tudo automático aqui dentro, gente. Eu não gosto muito de vir aqui, mas é o único que tem, que é perto de casa. Vamos? Gente, estamos comendo o nosso lanchinho. Acabou de chegar. Eu peguei o McChicken, só o pãozinho. Marte, o que você pegou, Marte? Olha o tamanho do lanche dele, gente. Mostra aí, Marte, para o pessoal. Para verem. Uma fanta, batatinha. E é isso, gente. Vamos terminar o nosso vlogzinho por aqui. Porque depois a gente vai para casa, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Ainda não fiz nem a metade daquilo que eu tenho para fazer. E vou aproveitar o meu lindo aqui, que a gente vai fazer um passeio depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe bastante like se vocês gostaram. Se inscrevam aqui, tá? E acompanhe a gente nas redes sociais. Um ímpar, mega, super beijando. E até o próximo. Dê tchau, Marte. Oi! Tchau! Vai! Tchau, Marte. 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 Obrigado.